Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez com vocês, professor Lucas, professor de artes de ciência, e hoje eu trago um desafio super legal para vocês. Nesse desafio a gente vai precisar de duas bolas, pode ser essa bola de tênis, ou pode ser bola de futebol, a bola que vocês tiverem em casa, dá para a gente desenvolver esse desafio, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um arremesso na parede, então a gente vai ficar de frente para a parede, deixa eu tirar um pouquinho esse quadro. A gente vai ficar de frente para a parede, vai segurar a bolinha com a palma da mão para cima, tá? E vai jogar e segurar, joga, segura, joga, segura, tudo bem? Primeiro de baixo para cima, se eu for com a bola, posso fazer com as duas mãos, tá? Ela não pode cair, ela não pode cair no chão. Então eu vou jogar e segurar, tudo bem? Agora para dificultar realmente o desafio, eu vou jogar duas bolinhas, ó. Jogo, seguro, eu posso segurar com uma mão e jogar com a outra. Esse é o nosso desafio de hoje, jogar a professora. Assim está fácil, tá? Então o que a gente vai fazer? Calma, eu vou explicar de novo novamente o desafio. Uma bola você vai segurar, palma da mão para cima, joga, segura, joga, segura. O desafio é jogar duas bolinhas sem deixá-las cair no chão, ó. Esse é o nosso desafio. Ah, professora, assim está muito fácil. Então o que a gente vai fazer? Vai jogar, deixar pingar no chão e segurar. Tudo bem? Joga, fica no chão e joga. E joga de novo. Ah, errei. Começo de novo, ó. Ah, errei. É isso, o desafio é isso, ó. Joga, pinga no chão e segura. Joga, pinga no chão e segura. Ou sem deixar pingar no chão, ó. Ah, errei. Pega e vai de novo. Ah, professor, está muito fácil. Vai mais perto da parede, ó. Pingou no chão? Segurei. Pinga, segura. Sem deixar cair no chão. Vai trocando os desafios, ó. Vai trocando. Tudo bem, pessoal? Então, dá pra fazer com a bola que vocês tiverem em casa. Se tiver com essa bola de tênis, dá pra fazer. Se tiver com qualquer outro tipo de bolinha que ela pingue, dá pra fazer. Se tiver bola de futebol, também dá pra fazer. Tá? Então, caprichem no nosso desafio. Nos mandem retorno às fotos, igual vocês estão fazendo. Que tá super bacana e super importante pra gente. Tudo bem? Mais uma vez, espero que vocês tenham bem. Espero que vocês tenham gostado do nosso desafio. E aguardo vocês na próxima aula. Tchau.